O SEMENTES DE ESPERANÇA Que Jesus proferiu no começo do Sermão da Montanha Mateus 5, 6 e 7 No verso 3 de Mateus 5 está a primeira bem-aventurança Jesus falou assim São três coisas muito importantes Primeira a expressão, bem-aventurados Que em grego é makarios Só que makarios é uma felicidade, é uma bem-aventurança Muito maior do que a felicidade que nós conhecemos nesta vida aqui É uma felicidade perene Como a felicidade do céu Que não é interrompida por nada Depois Jesus falou assim Os humildes de espírito Os humildes de espírito são aqueles que têm a capacidade de aceitar a graça de Deus Por que que tem que ser humilde de espírito? Porque o orgulhoso Ele se acha bom demais Para aceitar a graça de Deus E Deus nos trata com graça e misericórdia Com a sua mão de misericórdia Ele tira o que nós merecemos Que é a morte Porque o salário do pecado é a morte E com a sua mão de graça Ele nos dá a vida eterna Que nós não merecemos Porque o dom gratuito de Deus É vida eterna em Cristo Jesus O nosso Senhor Bem, é uma felicidade para os humildes de espírito E ele diz assim Deles é o reino dos céus Presta atenção Muitas vezes nós pensamos que o reino de Deus é só para o futuro Mas o reino de Deus ele é dividido em dois momentos Em duas etapas O reino da graça e o reino da glória Aqueles que aceitam a Jesus Eles já estão vivendo no reino de Deus Que é o reino da graça E muito em breve Quando Jesus voltar Nós viveremos então para sempre No reino da glória Jesus não falou O reino de Deus será deles Mas ele disse Deles é o reino de Deus Algumas das alegrias da eternidade Nós podemos viver aqui e agora Nesta vida já Porque quem tem Jesus Já tem a vida eterna E para quem tem Jesus O céu começa aqui Pois bem Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aproveite essa mensagem fantástica do Senhor Jesus Reúna a sua família neste final de semana Vá ao sábado à igreja para adorar a Deus Para louvar a Deus Ache um tempinho durante o final de semana Para pensar nas coisas de Deus Eu desejo do fundo do coração Que Deus abençoe você Que Deus abençoe sua família E lembre-se Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Esta é uma semente de esperança Para o seu coração Para o seu coração E aí E aí E aí E aí